Dia, Emerson Nogueira Nós estamos gravando o programa alternativo de hoje direto dos estúdios da Transamérica Confira agora um espetáculo Maria em cartaz na cidade O ator tem que transformar e que a plateia tem que sair dali transformada Maria é uma peça dentro do contexto do teatro absurdo que a gente tenta mostrar o Nordeste de uma forma mais dentro dos arquétipos do que dentro do estereótipo São pessoas que estão presas em um ambiente em que contesta Deus o tempo inteiro, é existencialista E que brincam com emoção inspirada dentro de personagens históricos como, por exemplo, Maria Bonita A partir daquele dia, tudo Só que é uma peça que ela tenta mostrar a nossa visão sobre a globalização Está invadindo o espaço da cultura popular deste povo Globalização! O que é isso? Lamentações o tempo inteiro e o humor está nessas lamentações A solidão é o fio condutor Por causa da solidão eles começam a interagir, eles começam a se aceitar, eles começam a falar de carência O amor é de Jesus No final, eles descobrem que estão mortos Estamos encartados no Teatro Caleidoscópio, no setor sudoeste Na quadra 102, bloco C, galeria, às 19 horas Hoje e amanhã, último dia